Fala Corredor! Finalmente vocês aí escolheram a medalha mais bonita de 2021. No final do vídeo vai ter link ali para você ver a mais bonita de 2020, 2019 e até medalhas não tão convencionais e vamos ver essas medalhas aí. Eu sou Demetri Carvalho e você está no E-Corrida. Então vamos lá, vamos começar com o quinto lugar, Cassino Ultra Race. Aí está a medalha que vocês colocaram aqui no quinto lugar. Em quarto lugar, o MCC ou Ultramaratona Caminhos de Caravaggio. Aí a medalha que vocês colocaram em quarto lugar. A gente teve surpresas esse ano com um ano que a São Silvestre não aparece pela primeira vez. A gente sempre tem que lembrar que quem vota em uma determinada medalha está às vezes votando também na sua experiência com uma prova e que provas grandes costumam ter mais chances matemáticas de estar aqui. Mas em terceiro lugar a gente tem uma prova não tão grande que é estreante aí no circuito. Uphill Serra dos Órgãos. A gente vai aí para as duas últimas e já tem medalha bonita rolando esse ano, né? Não sei se você já acha que tem alguma que pode entrar aí. Mas o que você já pode fazer é se inscrever nesse canal porque aqui a gente sempre traz informação do mundo da corrida para vocês. E é óbvio que quanto mais pessoas a gente chegar, melhor será o nosso trabalho. E em segundo lugar, uma prova aí das mais populares, mais numerosa, a Maratona do Rio de Janeiro fica com o segundo lugar. E em primeiro lugar, eu vou ter que sair daqui do meu habitual local para vocês verem. Como eu falei para vocês, é muito mais pela questão da própria experiência e essa medalha aqui, vocês escolheram, né? Vamos dar um close nela que está enquadrado aqui, um belo de um quadro. Eu vou colocar o link aí para vocês darem uma sacada, certo? Mas quando eu digo que foi vocês que escolheram, foi porque eu sequer votei. Foi vocês de fato que escolheram porque seria ali um tanto quanto injusto. Você concorda com essa escolha? Coloca aí nos comentários. É assim, meus amigos. Vai aí novamente a medalha, uma foto da medalha que foi a campeã ali do quadro. Vamos combinar que não tinha muito como eu tirar do quadro para mostrar para vocês. se inscreva aí no canal mais uma vez, pense em se tornar membro por apenas o I-99. A gente pode chegar para mais corredores e a gente se vê no próximo vídeo, live, corrida, seja lá o que for. Hasta la vista, bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?